No Grupo AGEAS Portugal olhamos para a sustentabilidade como um caminho estratégico que é incontornável, de um ponto de vista coletivo, mas também individual. Por essa razão criámos o Vida Sustentável Vai AGEAS. Hoje vamos falar com Eduardo Caria, Diretor de Pessoas e Organização do Grupo AGEAS Portugal e as organizações Student Finance e a Brave Generation Academy. Venha connosco, seguimos juntos rumo ao episódio do Futuro do Trabalho. É certo que a pandemia nos trouxe vários desafios e obrigou-nos a desenvolver novas capacidades. Tornámos-nos, ainda que por necessidade, pessoas e profissionais mais criativos e colaborativos, mais solidários, mais tecnológicos e com novas ferramentas de trabalho. Ficámos em casa, as crianças tiveram telescola. O mundo ajustou-se a um modelo de teletrabalho. Eduardo, o que é o modelo híbrido FlexWork na AGEAS? Essencialmente, temos dois dias por semana que podemos ficar em casa. Essa proposta devolora para que as pessoas tenham realmente mais tempo com as suas famílias, ter um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida de trabalho maior e também que essa flexibilidade também seja em termos de horários e as pessoas conseguem, de facto, encontrar o melhor equilíbrio e aquilo que melhor funciona para cada um. Quais são os pontos fortes e fracos deste modelo? Eu acho que há diversos pontos positivos, desde o equilíbrio da vida pessoal com a profissional, acho que o impacto também na sustentabilidade, portanto, no meio ambiente, acho que tem um impacto no custo, as pessoas não têm de se deslocar, portanto, eu acho que isso tem depois frutos também no nosso dia a dia enquanto na organização. Os desafios, eu acho que requer bastante mais planeamento, a gestão das equipas, a gestão das salas, das marcações, é algo que ainda vamos construir ao longo dos próximos anos, o modelo ideal. E no mercado de trabalho que caminha cada vez mais para o nómada, o remote, para o híbrido, como é que vem o investimento em edifícios sustentáveis? Eu acho que esse é o tema, desde que sejam sustentáveis, desde que sejam realmente modelares e flexíveis, eu acho que conseguimos ser future-proof, porque acredito que nós temos que ser próximos, eu acho que nós somos uma sociedade de pessoas que necessitam dessa colaboração, portanto, independentemente da quantidade de tempo que estamos remoto ou estamos fisicamente presentes, desde que haja as condições técnicas e o ambiente realmente glorioso e de proximidade e que permite às pessoas estarem juntas e crescerem juntas, que eu acho que isso também é importante, eu acho que vai ter sempre um espaço em qualquer futuro que tenhamos no futuro de trabalho. Tim Vieira viu mais à frente e compreendeu que os tempos que correm pedem uma escola diferente, um novo modelo de ensino. Foi por essa razão que, a partir das próprias mãos, criou a Brave Generation Academy, em Cascais, uma escola onde valores como a liberdade, a felicidade e o pensamento disruptivo têm lugar a qualquer hora do dia. Tim, a Brave Generation Academy é uma escola fora da caixa? Como é que funciona? Mais que fora da caixa, deitamos fora a caixa. Começamos a pensar em fazer uma escola que era para os dias 2, relevante, que ia ter grandes individuais para o futuro, porque eles estavam preparados para o futuro. E como funciona? Fazemos umas hubs, que são os nossos BGI hubs, pomos lá as 30 crianças, idades misturadas, começam a ter peer-to-peer learning, começam a fazer o currículo dele, com a ajuda dos nossos Learning Coaches. Conseguem escrever exames mais que uma vez por ano, 2 e 3, então, falhar não é o fim do mundo. Conseguem escolher férias quando querem ir de férias, não precisam de ir naquelas datas marcadas. Conseguem também vir para a escola entre as 8 e as 18. E conseguem, obviamente, ter outras paixões, sem ser só a escola. Porque conseguem agora fazer as paixões e a escola. Então, isso é que foi deitar fora uma caixa e começar a fazer um novo modelo de educação. Como é que o modelo de ensino desta escola prepara os jovens para aquilo que é um futuro do trabalho incerto e em constante adaptação? Dar responsabilidade mais cedo aos nossos alunos, podermos fazer com que os alunos comecem a trabalhar em equipas, a serem mais criativos, todas essas coisas que queremos precisar para o futuro, saberem falhar e levantarem-se outra vez, e trabalharem outra vez, e fazerem outra vez, saberem que se tiverem a fazer uma coisa que não estão a gostar, podem mudar. Então, tudo isso ajuda para o futuro, porque é essa a incerteza que temos. Mas quando estamos a preparar e estamos a ter isso naturalmente, estamos preparados para o futuro. Já conhecemos um novo formato de ensino. Vamos agora conhecer quais serão as competências no futuro do trabalho. Venha comigo nesta viagem. Um dos grandes desafios que o futuro do trabalho enfrenta, segundo o Fórum Económico Mundial, é a necessidade de requalificar mil milhões de pessoas até 2030 para acompanhar a tendência de crescimento em empregos que exigem tecnologia e transformação digital. Para ajudar a dar uma resposta atempada e adequada a esta necessidade, a startup Student Finance desenvolveu modelos de inteligência artificial por forma a mapear o futuro das competências mais procuradas em diferentes regiões e setores industriais. A nossa convidada hoje é Marta Palmeiro, cofundadora e CFO da Student Finance. Marta, como é que surgiu a ideia de criar esta fintech e qual é o vosso fator diferenciador? A Student Finance foi criada para resolver o skills gap e, portanto, garantir que as pessoas estão treinadas nas competências que as empresas mais procuram neste momento. Nós trabalhamos, eu acho que o nosso fator diferenciador, nós trabalhamos em três verticais. Um é desenvolvermos modelos de AI para definir as competências mais procuradas e, portanto, o que é que as pessoas devem requalificar-se em. Depois temos uma parte de financiamento para garantir que ninguém fique excluído do acesso à educação e, por último, fazemos aponte com as empresas para garantir a colocação no mercado de trabalho. Como é que ajudam as pessoas no processo de reconversão de competências e de procura de emprego? Nós desenvolvemos modelos de inteligência artificial que fazem o mapeamento de quais é que são as competências mais procuradas e depois procuramos fazer o match disso com o perfil da pessoa para podermos delinear o que é que são os caminhos de carreira possíveis para essa pessoa. Depois, por outro lado, uma vez se tenha completado o programa de educação, na nossa plataforma os utilizadores têm recomendações personalizadas de empregos que estão agora disponíveis e abertos no mercado de trabalho e, em paralelo com isso, trabalhamos muito a parte pessoal de preparação para a entrada no mercado de trabalho, de currículo, entrevistas, bem desparte de salários, não é? Para dar muito este contexto do que é que é a realidade do mercado de trabalho e garantir que as pessoas estão com as competências adequadas para o que os empregadores estão a procurar neste momento. Então, prestes a expandir as vossas operações em Portugal graças a uma ronda de financiamento que decorreu este ano, quais são as ambições de futuro para a Student Finance? Sim, nós fechámos no início deste ano uma ronda de financiamento de 39 milhões de euros onde tivemos o apoio, dentre todos os investidores da Armilar e da Master City de Maze que são parceiras do Grupo AGEAS Portugal e, neste momento, estamos muito focados em colaborar com o setor empresarial. Torna-se evidente que, com toda esta transformação da inteligência artificial e das competências verdes, que é muito importante para a magnitude deste problema trabalharmos com as empresas e é aí que vemos o maior potencial de crescimento. Este foi o primeiro episódio do projeto Vida Sustentável by AGEAS. No próximo episódio, vamos continuar a descobrir espaços, pessoas e projetos que ajudam o mundo a ser um lugar melhor, mais sustentável. Falaremos, assim, de diversidade e inclusão. Até lá, lembre-se que cada escolha sua, individual, pode ter um grande impacto no global. Por isso, assuma a sua responsabilidade e seja um exemplo na sustentabilidade. Contamos consigo! Tchau! 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 Tchau!